E ai que agora? Já ta, já ta Ai meu Deus! Serio? Uh! Uh! Dado dízimo! Bora! Estreio! Tinha espertado! Uh! Uh! Dado dízimo! Uh! Uh! Tava um pezinho de só! Eu sou um pezinho! Uh! Uh! Vai! 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 Uh! Uh! Caga o bico! Cá está! Uh! 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 Tantinho já deu o Bofi a redeira dele! Já deu o Bofi a redeira dele! Mesmo o Bofi! Viste? O Bofi traz espaço da cabeça! Agora ta normal!